Olá amigos do canal Coisa do Meu Sertão eu quero deixar claro para vocês sobre a questão dos tipos de sementes que a gente plantava antigamente e os que se plantam hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje a total mudança das sementes daquele tempo para hoje pois é gente, aí a gente falando sobre as sementes de hoje iniciando vamos falar sobre a questão do algodão primeira coisa falando sobre o algodão hoje nós quase não temos algodão na nossa região porque o Nordeste é a região mais rica na questão da saca e do algodão e hoje quase ninguém nos vê mais porque devido a questão antigamente o pessoal plantava muito o algodão preto e era um algodão que dava muito e tinha outro tipo de algodão como o algodão verdão que chamava verdão também dava muito esses algodão era natural daqui do Nordeste mas depois que começou a aparecer de outras regiões, de outros lugares, de outros países aqui é a semente do algodão, esse algodão que é algodão ligeiro e é verdade que ele é um algodão que produz muito mas ele é um algodão que ele requer um preparo maior para que ele possa ter uma produção maior diferente do algodão preto, o algodão preto você colocava um roçado na mata e quando acabava você plantava o milho e o feijão plantava ele no salto entre uma cova e outra do feijão e ali quando passava a safra do feijão no primeiro ano ele ainda começava a dar na época de 60 até 70, ninguém não comprava arroz o arroz, o sujeito, todo mundo no sertão procurava uma lagoinha, um baixozinho queimava bem queimado e ali quando o inverno chegava o sujeito fazia o plantio de arroz ali todo mundo ia ser o plantiozinho de arroz para fazer o arrozzinho para ele ter do gasto plantava-se o arroz vermelho, que era o arroz do sertão mesmo, acostumado na quintura que ele dava um pouco a chuva e outro arroz chamado arroz caco e a casca dele era roxinha esses dois arrois eram os mais plantados no sertão todo mundo plantava ele, ele dava pouco a chuva era a mesma coisa do milho, você plantava o milho e plantava o arroz e ele chegava junto, quando o milho estava maduro o arroz estava já amadurecendo aí era assim que vivia, não existia compra de arroz que o pessoal não falava negócio de arroz industrializado já hoje o pessoal não planta mais arroz devido a indústria de arroz que vem de outro lugar por isso nós nunca qual o tipo de milho que o pai gostava de plantar? toda a vida existia o milho ligeiro existia o milho que chamava o milho baeca, era o milho que vinha com garbaxim mas o espiga era grande e ele dava com dois meses, quinze dias e estava no ponto de você comer assado e aí também tinha o milho custoso, que era esse milhão branco o caroção graúdo, ele dava com três meses aí também, na época o pessoal plantava muito do milho vermelho, graúdo, para o milho custoso plantava o ligeirinho, porque o ligeirinho cedo você tinha um milho para comer assado o outro demorava mais um pouco e aí, depois que o pessoal começaram a trazer milho em outros locais é bom, que é um milho muito ligeiro mas, ele não é um milho que seja muito rendoso na questão do sabugo que é o milho do sabugo fino, o sabugo é fininho e ele é muito rendoso você desbuia uma ruminha de milho que não vale nada, dá dez, doze sacos já o outro tem muito sabugo mas, a diferença do milho do sabugo fino para o milho do sabugo grosso é uma diferença muito pouca porque, se o milho do sabugo fino, ele acrescenta no volume mas, o milho do sabugo grosso, ele também emparia com ele no peso porque, ele tem o sabugo grosso, mas o caroço dele é pesado por isso é que, eles não tem muita diferença e, antigamente, não existia essa história de milho do governo da Ematesse o pessoal não usava isso todo mundo tinha suas vasilhas de milho para quando chegar a chuva você ter o milho para plantar mas, já chegou a plantar fava? aqui mesmo, depois que eu cheguei aqui eu plantei uma terra aqui e plantei uma parte de fava mas, não deu muita coisa porque a fava é um dos legumes que ele exige muita chuva a fava tem que chover no mínimo cinco meses para você poder ter uma produção de fava porque a fava é um legume que demora bastante e aí, nesse período de demora da fava ela tem que ter bastante chuva para ela se formar para quando chegar no período dela florar ela estar formada para poder gerar uma carga boa de fava e outra também, que a fava é um dos legumes quando ela começa a florar, você não pode entrar dentro e sair batendo porque ela machia a flor dela perde a carga, né? por isso, não pode quase ninguém plantar fava no sertão e para plantar pai, a questão da plantação o pai gosta de plantar na máquina ou cavando mesmo na enxada? é, a máquina adianta muito mas, a máquina para se plantar milho ela não é muito boa porque o milho, sendo um milho graúdo até nem por isso mas, sendo um milho miúdo você tem dificuldade para regular ela para que ela venha distribuir a semente correta dentro da cova eu mesmo tinha uma experiência esse ano agora e eu plantei um campo de milho aqui e o milho foi plantado o milho não era muito graúdo e a máquina não foi bem regulada e o milho só deu paia deu as espiguinhas tudo miudinha não caia de cinco, seis pés e eu não liguei para arrancar porque o tempo era pouco e no final só deu mais foi paia por isso eu acho que a máquina é boa para você plantar feijão o milho mesmo que você demore mas você planta ali planta pouco, dez litros de milho aqui para nós acaba plantando na enxada mesmo plantando de punhadinho punhadinho na mão que sai mais melhor antigamente tinha vários tipos de feijão que se plantava porque antigamente o feijão a gente plantava feijão ligeiro era pouco feijão ligeiro que a gente plantava porque naquele tempo todo mundo fazia feijão e sobrava do gasto por isso ninguém tinha tantos avexames de plantar feijão para chegar ligeiro mas quem gostava de plantar um feijãozinho ligeiro plantava-se o feijão chamado quarentinha que dava com quarenta dias com dezesseis eram feijãozinho branco que ele dava também com quarenta e cinco dias né e também tinha o feijão mesmo central que era o feijão verdadeiro de se plantar em roçado grande era o feijão chamado chifre de carneiro outro chamava-se boi deitado outro chamava-se é o feijão que chamava noventa dias e por aí por diante né todos os tipos de feijão de corda o pessoal guardavam para plantar o que chamava o jaguaribe feijão da região do jaguaribe feijão de corda que ele dava com seis meses quando terminava o período da chuva aí ele já estava tudo subido no rio aí eu carregar e aí você ia para um feijão tudo limpo né mas hoje não hoje a coisa melhorou né na questão do feijão melhorou bastante porque você gradeu um pedaço de terra já tarde no inverno pode plantar o feijão ligeiro e ali com qualquer chuva você tem a safra de feijão a questão do feijão para hoje melhorou para todo mundo né nós quer saber pai qual a diferença da mandioca para a macaxeira pronto a diferença da mandioca para a macaxeira é essa porque a macaxeira ela você usa ela do mesmo sentido da mandioca em todos os sentidos só que a macaxeira você come ela cozinhado como você come a batata doce agora tem uma diferença que você não pode plantar a macaxeira junto com a mandioca pois elas enxergam né e aí a macaxeira torna-se mandioca e não pode comer porque ela embebeda a pessoa né e aí por isso que a gente tem que plantar a macaxeira separada da mandioca né porque a macaxeira ela é a mesma coisa do processo do milho você planta uma roçada de milho branco aqui e planta um de milho vermelho aqui o milho vermelho quando ele está na penduação dele e o branco lá do mesmo jeito ele solta um cheiro da floração dele aí nesse cheiro ele mistura e aí quando você vai quebrar o milho branco tem muito caroço de milho branco de milho vermelho junto na espiga mesmo né assim a macaxeira ela enxerta com o cheiro dela enxerta com a mandioca e ela torna-se uma planta que não pode comer ela aquela embebeda agora ela sozinha você pode plantar e ela é boa de se comer mas na questão do processo de trabalho com a macaxeira e a mandioca a macaxeira dá farinha, a macaxeira dá goma a macaxeira dá todos os mesmos processos da mandioca a macaxeira é uma das plantas muito abençoada para quem gosta de comer sobre a batata doce no sertão toda a vida se plantou agora para cada tempo tem um tipo de semente que você planta todas as sementes todas as coisas as plantações a batata antigamente tinha uma batata miudinha chamada dedinho ela era compridinha com nenhum dedo e a gente plantava ela ela nunca se acabava você podia plantar ela no munduru de onde as formigas faz aquela monta de terra você podia plantar ela e ali você arrancava as raizinhas que ficaram e ficava ali concentrado na terra quando batia chuva ela saia todinha e daí ia criar outra safra de batata mas hoje não tem ninguém ver mais essa batata mas você planta no inverno e deixa ela aí você arranca ela quando chega no período de arrancar arranca já no mês de junho aí algumas raízes que fica sendo uma terra macia nessa nossa aqui a tendência é ela ficar para no próximo inverno ela voltar a ter rama de novo ela se torna a plantar de novo inclusive eu plantei nesse inverno umas ramas de batata aqui nesse chão e arranquei algumas mas está aí elas estão tudo com essa chuvinha que deu prosperando tudo rapidinho vou tirar novamente quando a chuva chegar eu plantar novamente elas porque estou vendo que elas aguentam o rojão debaixo da terra no verão por isso eu deixei elas vou plantar ela mais na frente batata é uma das plantas muito bobas as plantas no sertão nós vamos encerrar o vídeo por aqui vai deixando seus agradecimentos né e a galera quiser deixar nos comentários aí como é que faz no seu sertão qual tipo de planta que você planta né feijão milho se planta batata macaxeira mandioca né pai é verdade eu quero já agradecer a vocês eu guardei aqui uma planta antes de eu agradecer eu já quero dizer para vocês eu guardei aqui uma fruta chamada uma cabaça deixei ela um amigo me deu essa cabaça e eu estou guardando ela para mostrar para vocês e para eu fazer a planta da semente dela para o próximo ano se Deus quiser né é uma das plantas que lembra muito o passado gostoso e já quero deixar nesse vídeo um abraço para todos vocês pedindo a vocês se inscrevam nesse canal e deixe o like de vocês faça os comentários de vocês sobre a nossa opinião é muito importante vocês comentarem aí e dar o apoio a nós um abraço para nossos amigos que nos acompanham ali no Juá Francisco Oliveira, Marciano, Marlene também um abraço para nosso amigo Deco Martim, Celso Pereira irmão Neudo ali em São Paulo e a todos os outros amigos ali de Baretama que é o nosso amigo quebra rádio meu amigo quebra rádio um abraço para você pois a sua oficina aí é muito legal viu o rádio que você ajeitou ficou de primeira e aí eu quero desejar a todos que nos escutam um final de ano abençoado para todos vocês que Deus dê vitória a cada um de vocês forte abraço e até outra oportunidade e aí